Veja você, eu que tanto cuidei Minha paz tem o peito doendo Sangrando de a pouco de mar Agora eu sei a extensão da loucura que fiz Eu que acordo cantando sem medo de ser infeliz Quem te viu e quem te vê, ei rapaz Você tinha era maneias demais Mas aí o amor chegou, desarmou a sua paz Despediu seu desamor pra nunca mais Algum dia você vai compreender A extensão de todo bem que ele quis E você a te dizer, eu agora sou feliz Quem te viu e quem te vê, ei rapaz Quem te viu e quem te vê, ei rapaz Você tinha era maneias demais Mas aí o amor chegou, desarmou a sua paz Despediu seu desamor pra nunca mais Algum dia você vai compreender A extensão de todo bem que ele quis E você a extensão de todo bem que ele quis E você a te dizer, eu agora sou feliz Quem te viu e quem te viu e quem te viu e quem te vê, ei rapaz Quem te viu e quem te viu e quem te viu e quem te viu, ei rapaz Quem te viu e quem te viu, ei rapaz